Esse é meu dia Semana do Oscar O nosso repórter internacional não mediu esforços Foi visitar as mansões Na porta dos grandes astros hollywoodianos Com vocês Henrique Valadão Que está sempre nos bons lugares e na semana do Oscar Esse é meu dia Oi turma, oi gente carioca Gente de todo o Brasil e do mundo inteiro Há poucos dias aconteceu mais uma festa da entrega do Oscar E no ano passado, nesta mesma época Nós mostramos para vocês o Kodak Tread Que é o local onde acontece a grande noite A grande cerimônia do Tapete Vermelho Bem como visitamos a placa gigantesca Que fica no alto de um morro Com a inscrição Hollywood Hoje nós vamos mostrar este mesmo banner Este mesmo cartaz Só que viste numa rua de baixo Lá em cima está escrito Hollywood É uma rua que fica aos pés do morro Onde se encontra aquele cartaz gigantesco Que é uma marca de Hollywood Bem como vamos visitar Beverly Hills Que é o bairro onde vivem grandes celebridades mundiais Vamos mostrar para vocês onde ficam as mansões de pessoas famosas Como Angelina Jolie, Brad Pitt, Madonna, Tom Cruise, Vitória, David Beckham E muito mais Tudo isso num show de edição de imagens Da dupla dinâmica Gil Sarmento, Priscila Blue Style A direção geral é do meu padrinho Daniel Schnicks Vamos então a terra do cinema Vamos a Hollywood A Beverly Hills A Los Angeles nos Estados Unidos Roda aí as imagens Estamos agora no ponto mais próximo Para se tirar uma foto Para se filmar Da placa significativa de Hollywood Aqui em Los Angeles Na Califórnia Nos Estados Unidos Uma das casinhas bonitas aqui de Beverly Hills Esse bairro aqui muito bonito, muito elegante É das mansões aqui de Beverly Hills Só mansões, ó Estamos agora na Brighton Way Uma das ruas importantes aqui de Beverly Hills Nós estamos no ar aqui em Beverly Hills Lugar de astros, estrelas de Hollywood E de Henrique Valadão Bacana, eu em Beverly Hills Nós estamos aqui em Beverly Hills Na Califórnia A gente tem as mansões Dos grandes artes, estrelas Das artes, dos esportes Pessoas que, sem sombra de dúvidas São grandes celebridades Essa é uma pracinha aqui de Beverly Hills É bom que deixe claro, né? Que Beverly Hills é uma cidade E não um bairro Aqui existem cidades que seriam no Brasil Bairros ou distritos E aqui não São emancipados como se fossem cidades independentes Com prefeitura própria Beverly Hills É um desses exemplos que eu disse agora Esse cara tá vendendo ali Mapa das estrelas O cara vende por 10 dólares Cadê a casa de quem do Beckerham? Quem mais? Toma a dona? Nossa reportagem vai aqui direto de Los Angeles No bairro das mansões dos milionários Em 1105 aqui de Beverly Hills Encontramos a mansão aqui em entrada Infelizmente não dá pra ver a casa E tem uma segurança muito forte Pra passar por esse caminho aqui, ó É a casa de Beckerham e de Vitória Em Los Angeles Portanto não vale a pena a gente passar por aquele caminho E chegar até o portão da casa do Beckerham Porque a segurança pode nos receber de uma maneira Não muito hospitaleira Ainda aqui em Beverly Hills A mansão bilionária de Tom Cruise Fica numa parte mais elevada lá E toda cercada de muros altos Sem vegetação viva Essa aqui é a casa da grande estrela Popstar Madonna Pode-se observar que é toda com vegetação acima do muro Inclusive cobrindo aqui o portão principal Pra que ninguém tenha visão Ou qualquer tipo de acesso mais fácil É só saber agora aqui na região das grandes mansões de Los Angeles Se Jesus está aqui dentro Ou se está apenas no céu com Madonna Tudo isso é uma casa só Casa, mansão Pra jogar no bicho, ó Essa aqui é a mansão de Brad Pitt Aqui em Los Angeles Consta que essa casa é do tempo que ele morava com Jennifer Aniston E não agora com Angelina Jolie Mas o certo é que essa mansão pertence a Brad Pitt Aqui na Califórnia Que maravilha! Imagens gravadas em Hollywood Em Beverly Hills, nos Estados Unidos Com exclusividade para o programa Gente Carioca Agora o meu papo com você Pelo seu carinho Pela sua atenção Pela sua audiência O Oscar de Oscar Goes To O Oscar de Amigo Número 1 Vai para você Até a próxima turma! Valeu! Quinta-feira Meia-noite A gente está com você Gente carioca invadindo a sua casa Com o maior amor Fazendo um programa para você E assim chegamos ao final É uma pena Lembre-se Toda quinta-feira No canal 14 da NET Um programa inédito E mais oito entradas subsequentes Você quer dormir tarde? Vê de dia Tem terça-feira às 15 horas E quarta às 23 horas Não é tão tarde assim Pois é O programa sempre procurando Assuntos da melhor qualidade Da semana e atuais É lógico, né gente? Então até semana que vem E lembrando Que a grande campeã do Carnaval Foi nossa querida Unidos de Vila Isabel Vamos terminar com samba E com um pouco de imagem Até semana que vem Está decretado a alegria Para ganhar Calzei essa avenida em poesia Meu tigre no embalo Vem mostrar Tem sapatilha, é bailarina É alegreza Bota sandália de prata Vamos lá, tá que beleza No toque-toque Do tamanco é o portuga Lá vem malandro De fininho na madruga Picolô, vermelho e branco de paixão Trazendo as cores do meu pavilhão Tá de bobeira carota Vamos lá, vamos lá Esquece Dom João São tantos sapatos O difícil é escolher Sobe no salto Direto a tal o rei sol E vem sambar até o dia amanhecer Tá de bobeira carota Esquece Dom João Superfígio Locadora Grande acervo de DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone com inscrição Entregas em domicílio Todos os dias das 10h às 22h O melhor acervo do Rio Ipanema e Humaitá Visconde de Pirajá 86 Telefones 2522-0153 2522-6893 Largo dos Leões 81-2266-4547 Superfígio Locadora Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema Superfígio Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 2267-1634 2247-6017